Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? E se ainda não é inscrito, se inscreva! Tem relato, tem vídeo novo todo dia, tá bom? Vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Minha conversa com o diabo. Conversou com o diabo. Vamos lá. Olá, Ana! Olá, assombrados! Espero que estejam bem. Trago aqui um relato que aconteceu comigo no ano de 2005. Fique tranquila, não há nomes. Em 2005, eu estava no meu último ano de escola e estava naquela fase da vida de... O que eu vou fazer a partir de agora? Na minha cabeça, eu tinha uma certeza. Eu não ia ficar pobre pra sempre. Seria capaz de qualquer coisa pra ficar rico. Pesquisando na internet formas de enriquecer, cheguei à conclusão que pra um pé rapado como eu subir na vida rapidamente, o jeito é fazer um pacto. Pesquisei e tinha pouquíssimo conteúdo a respeito. Até que depois de muitos dias de pesquisa, eu encontrei um site ensinando a como evocar o diabo pra fazer o acordo. Não vou ensinar detalhadamente aqui. Na verdade, eu nem lembro direito de tudo. O que eu lembro é que tinha que se misturar um monte de ingredientes lá, daquele tipo que vemos em receitas de bruxas, em filmes. É, pernas de inseto, terras de cemitério, sabe? Essas coisas. No final, se misturava tudo isso com terra de cemitério, de fato, molhada, e misturava até virar uma pasta. E com essa pasta se fazia uma espécie de tinta, com a qual você escreveria o seu nome, o seu endereço e o horário que queria conversar com o diabo. Mas esse horário deveria ser durante a escuridão da noite, depois do sol se pôr e antes dele nascer. E eu fiz tudo isso. Foi um processo que durou mais de um mês e ainda tive que esperar mais um pouco após escrever a carta. Pois ela deveria ser colocada em um local específico, lá debaixo da lua cheia, enfim. Fiz isso na mesma noite, à meia-noite e meia, mesmo horário que eu coloquei no papel. Ah não, fiz isso. E na mesma noite, acredito, né? Meia-noite e meia, que foi o mesmo horário que eu coloquei no papel, eu escutei alguém batendo na porta do meu quarto. Estranhei, pois os meus pais não faziam cerimônia pra entrar. E assim que eu abri, entrou um homem, alto, devia ter ali uns 40 anos de idade. Diferente dos relatos que vi aqui, ele não era bonito não. Ah, não era um lourão? Lourão de olho azul e sunga branca? Diferente dos relatos que eu vejo aqui, ele não era bonito não, mas também não era feio. Ele era normal, normal, como alguém que você facilmente encontraria na rua. Ele entrou, se sentou na minha cadeira e disse Então você quer fazer um acordo comigo? Eu olhei pra ele e perguntei, ainda meio incrédulo Você, tipo, você o diabo? Que decepção! Perguntei pra ele, você o diabo? E ele riu e respondeu como se achasse graça. Ué, achou que eu era vermelho? Tinha cabeça de bode e chifres? Aí eu falei pra ele que eu queria muito dinheiro. E ele disse que poderia me dar. E eu respondi, então, o que que eu... E aí eu perguntei pra ele o que eu deveria fazer pra ter isso. E ele falou, você deve ir a uma igreja e negar a Deus. E após isso, me aceitar como seu senhor. Aí eu parei, pensei por um segundo. E percebi que eu não teria coragem de fazer aquilo, não. E comentei isso com ele. Meio com medo, né? E aí ele respondeu. É, tudo bem. E se levantou pra sair. Mas eu criei coragem e embarquei... Mas eu criei coragem e acho que embarquei em uma pergunta. Ou fiz mais uma pergunta. Viu, as pessoas que fazem acordo com você, elas vão pro inferno? E ele respondeu. Certamente que sim. E aí eu falei. Por que fazer acordo com você, então? Se vão sofrer? E aí ele disse. Todo mundo vai pro inferno a morrer. Até mesmo os santos e religiosos. É um local de aguardo. O tormento eterno, em um lago de fogo. Que imagino que é ao que se refere um lugar onde as pessoas vão após o julgamento final. Está além do meu controle. Eu vou pra lá também. Aí eu parei pra refletir. E falei que mesmo assim, não fazia sentido se condenar a esse local. E ele falou. Muitas pessoas vão pra lá de qualquer modo. Ao menos podem gozar de uma vida boa por algum tempo por aqui. Pra depois sofrer durante a eternidade. Aí então, ele se levantou e disse. Bom, se é só isso, me dê licença que eu já vou indo por agora. Fique bem. E ele foi até a porta e saiu. E depois disso, não soube de mais nada. Em nenhum momento ele foi rude ou grosseiro. Não ficou bravo por eu ter desperdiçado o tempo dele. E nem ficou tentando me convencer a firmar o acordo. Foi extremamente gentil a todo momento. Como se fosse uma conversa normal. Também não fiquei sendo atormentado depois. Ou me senti vigiado, nem nada. A vida continua normal e eu tô bem. Não frequento a igreja. Mas também não desacredito de Deus. E jamais negaria ele. Eu não sou rico. E tô longe de ser feliz. Eu acho que a vida segue corriqueira e normal. Eu só dou continuidade e empurro com a barriga. Às vezes fico pensando no que ele me falou. Me falou assim com a maior naturalidade. Foi definitivamente uma conversa. Sem nada de mais ou de menos. Bom, espero que fiquem todos bem. E um abraço em todos. Bom, um beijo pra você. Muito obrigada. E aí, gente? Eu já vi vários relatos aqui. Onde a pessoa realmente... Então, alguns a pessoa faz todo um ritual. Todo um negócio pra esperar o capiroto aparecer. Em outros relatos, a pessoa simplesmente pensa numa situação. Vocês lembram de algum relato? Tem relato aqui que a pessoa pensa tipo... Nossa! Se o diabo aparecesse aqui, eu faria o pacto porque eu quero ficar rico. Aí só comenta isso, né? De repente, de noite, lá me aparece o bonito. Ou não é bonito também, não sei. Aparece lá. Ele falou, me chamou. Eu falei, não! Desculpe, não chamei. Não chamei. Foi um equívoco. Foi um equívoco. Eu só tava pensando. Pensei alto, né? Pode voltar lá pras suas profundezas. Não perde seu tempo. Mas enfim, a pessoa só pensou numa situação. E aí diz que ele já aparece, né? Fica até com medo de ficar pensando muito. Ah, se eu puder. Não, não. E tem relato, relato já. Relatos dos... Lembrando assim, né? Dos pactos. Tem... Como que é o nome, gente? Do pessoal que cata as almas lá? Dos coletores. É bem interessante também os relatos dos coletores de almas. Que aí eles estão por aí também. Não sei... Não é bem pra fazer o pacto, né? É tipo um pacto que a pessoa faz. Tipo o cuphead. Que fica... Recuperando as almas. Mandando as almas pro diabo. Não, é... Agora eu tô confusa também. Que eu não lembro direito como que era dos coletores. Mas tem. Tipo, eles estão a serviço de lá. Coletando as almas também. Se a pessoa quiser fazer um pacto, alguma coisa assim. Então, eu sei que tem esse relato dos coletores. Tem o famoso aqui no canal. O pacto com o diabo. Tem outro muito interessante também. Que chama Somos Todos Goim. E tem um outro que foi parecido com Somos Todos Goim. Que são os mais intensos. Mais pesadinhos assim. A respeito de um pacto. Mas você acredita que existe mesmo esse negócio de pacto? É de certa forma simples assim. Chamar o capiroto e conversar com ele. Ele vem ali de forma astral. Quando você pensa e... Tipo, ele percebe ali na sua... Na sua aura. No seu... Que fala, oxe, esse daqui vai querer... Vou catar pro meu lado. O que vocês acham a respeito disso? Ou não? É um... Sei lá, uma criação. Da mente. Da pessoa. Que tava pensando muito nisso. Ah, não sei. Não sou muito assim de criação da mente não. Acho que de repente alguma coisa tem por aí sim. Mas também, né? Não sei. Não sei. Não boto minha mão no fogo por nada. Não duvido de nada também. Mas você já teve alguma experiência desse tipo? De... De... Ter contato com alguém oferecendo algo pra você? Como um pacto? O diabo conhece alguém que fez? Porque tem aquelas histórias. Minha, fulano, ó. Tem um pacto com o diabo. Né? Uns pactos. Uns negócios meio esquisitos. Vocês acreditam nisso? Ai, gente. Falando em pacto com o diabo. Essas coisas. Eu fico vendo uns negócios na música. Né? Uns clipes. Você fala, mas esse negócio tá meio fora de contexto. A música tá falando uma coisa, mas eu tô assistindo outra e é um padrão, sabe? Que acontece, assim, em vários clipes de artistas diferentes. Mas é aquelas coisas que estão sempre ali. É moda? É moda? Será? Ou... Ou não? O que que acontece aí? Ou tá descarado mesmo, assim? Já tá na nossa cara. Fala aí. Já joga na cara mesmo, assim. É isso daí, meu. E aí, seriam tipos de pactos, rituais, em palcos? Aí a gente já vai entrar num outro assunto, não é? Bom, deixem as suas opiniões. Sempre com respeito, por favor. E se conhece alguma história, conta aqui pra gente. Ai, falando nisso, já lembrei aqui também de um outro relato que um rapaz conta de um famoso, onde ele foi trabalhar junto com esse rapaz e viu a galera lá numa espécie de um ritual, sim, pra... Aí não sei, né? Se tá cultuando ali a divindade deles, que acreditam, agradecendo também, né? Aí cada um, cada um. Ou tem umas coisinhas mais pesadas. É, realmente tem a visão de cada um também. Um vai ver isso daí por um lado, né? Que, ai, o pacto com o diabo. O outro vai ver, não. Isso daqui é uma... É um outro tipo de crença, de tal, onde eu acredito nesse fulano aqui. Pedi a ele tal coisa, ele me deu e eu estou agradecendo da forma que ele quer. Que eu não sei, né? Enfim, esse foi o relato de hoje. Se for comentar, que seja com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.